My Brother My Brother My Brother A ideia lá Comia a soltar Subia a manga Arma rotada social No calor alumínio Não tinha caneta nem papel E uma ideia fugia Era um morto cotidiano Era um roubo Cotidiano Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma queitinha abafada Deu troco a pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada My Brother My Brother My Brother My Brother Não se anda Por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela sona, ela no ralo De gente Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que entorta as ruas Da minhoca de metal Como um concórdia apressado Cheio de força Voa, voa, apressado Que o avião O avião O avião O trabalhador Oh, 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 oh My brother Oh, 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 oh My brother Oh, 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 oh Larabazá My, oh, 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 oh My brother Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma vidinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Não se anda por onde encosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela sona, ela no ralo De gente Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil Da central Da minhoca de metal Que torta as ruas Da minhoca de metal Que torta as ruas Como um concórdia apressado Cheio de força Voa, voa, apressado Que o avião Avião, avião Avião Do trabalhador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh My brother, my lordy, my brother Easy no, no need if you go down Drop that run, that is how we're from Whoop, whoop Whoop, whoop Whoop, whoop O que é isso? 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 O que é isso?